Olá amores, a paz do Senhor a todos, a gente hoje está aqui para mais um vídeo no canal e hoje vai ser mais um vídeo de comprinhas, essa vez um vídeo de comprinhas bem especial, porque na verdade eu vim fazer mais esse vídeo, né, para estar aqui agradecendo primeiramente ao Senhor Jesus, que é quem me dá o ar que eu respiro, que é quem permite aqui que eu venha mais uma primavera, mais um ano aqui, né, na presença do Senhor, que é o mais importante. Então eu quis vir compartilhar com vocês, né, eu estou fazendo aniversário hoje, exatamente dia 28 de abril de 2021, né, dia 28, não sei se todo mundo sabe, mas 28 de abril é dia das sogras e estou aqui, né, gente, feliz, né, grata ao Senhor por estar com minha família, principalmente por estar com saúde, que é o mais importante e grata por ter cada um de vocês aqui comigo também, tá certo? Então, desde já, gratidão a cada um de vocês também, tá? E quero também aqui aproveitar para pedir a você, que é novo no canal, está me assistindo pela primeira vez, venha fazer parte da família também, clicando no nome vermelho abaixo do vídeo, inscrever-se, você já vai estar inscrito, clica também no sininho para que o YouTube venha te avisar todas as vezes que eu postar novos vídeos, comentários, comenta, compartilha, interaja aqui comigo, tá certo, gente? Então é isso, beijo, gratidão a todos, tá? Estou muito feliz, muito feliz mesmo, tá, gente, por estar aqui de pé e por estar aqui, né, compartilhando, de certa forma, esse meu aniversário com vocês, né? Estou tirando esse tempinho aqui para mostrar essas comprinhas, mas o intuito foi mais compartilhar aqui essa felicidade que eu estou sentindo com vocês, tá bom? Então eu vou começar mostrando com um produtinho que eu comprei nessas lojas de importado, lá vende produtos de até 13 reais, tá certo? Então eu comprei dois brinquedinhos desse aqui, que é a Mola Maluca, é a minha infância, eu brinquei muito com esse brinquedo aqui, ó, que é a Mola Maluca, comprei duas para a Raíssa, né, um azul e essa, um amarelo neon, ela já abriu aqui azul e, gente, isso foi a minha infância, né, eu brinquei muito com isso, então ela pediu para comprar, né, e eu comprei essas duas aqui e foi as duas por 4 reais, tá bom? Então foi essas duas aqui para a Raíssa. Nessa lojinha só foi isso, porque eu estava procurando umas coisinhas, mas aí não tinha o que eu queria, na verdade eu estou querendo ser os organizadores com tampa, lá só tinha uns sem tampa e os que tinham com tampa não me agradou, enfim. Aí eu fui no mundo das opções, que são lojinhas aqui do centro da minha cidade, que eu amo demais de passar por lá, né, algumas coisas eu já estava juntando aqui em casa, tá certo? Sempre que eu saio é difícil não comprar alguma coisinha, tá? Então eu comprei essa planta aqui, que eu não sei o nome, tá certo? Ela é artificial, certo? Achei ela muito linda, 9 reais e 90. Comprei essa aqui para botar no vasinho que eu vou já mostrar para vocês o que eu comprei, tá? Então foi 9,90. E tinha essas soltas, eu pensei que vendia elas assim soltas. Aí eu perguntei para a moça que ficava na sessão e ela falou que as pessoas que quebram lá, ela disse que não, Deus pegue que fica pelo mesmo valor. Mas aí ela botou um acréscimozinho, ficou por 11,50 reais. Então eu gostei bastante porque vai dar mais um volume, tá gente? Então foi 11,50 reais esse arranjozinho aqui e eu gostei muito. Então no mundo das opções foi isso. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu comprei na Casa das Embalagens. E depois, em outro vídeo, eu vou explicar para vocês porque eu vou estar acrescentando as minhas vendas. Ainda não vou falar o que é, vai ser surpresa. Ative o sininho para ficar sabendo nos próximos vídeos. Mas eu comprei esses potes aqui, esses são os de 350 ml, tá certo? E eu vou estar acrescentando. Então, como eu trabalho com vendas, vou estar enviando para todo o Brasil esse produto natural aqui também, tá certo? Eu comprei, vou fazer um vídeo específico para isso, para não tomar muito tempo. E comprei, ah gente, só para lembrar, foi 11,99 reais o kit com 25 potes. E comprei também o pacote de saquinhos, esse daqui também. Deixa eu rasgar aqui, né? Já vou rasgando um aqui porque está um nó. Aí eu comprei o kit, vem 100 e foi 3 reais, tá certo? Justamente para a pessoa que comprar aqui, né? Esse produto natural, já leve aí com o saquinho. Então, foi isso, gente. Na Casa das Embalagens foi isso. Na Cabo Mix também, que fica no centro aqui da minha cidade, que é uma loja que eu amo, muita variedade também. Eu comprei algumas coisinhas. Vou começar mostrando esse saco plástico, que é para colocar mais os meus kits que eu monto aqui para as vendas, tá certo? O kit da Tapaué, do Boticário. Eu comprei esse aqui transparente, com uns coraçõezinhos roxinhos. Um reais e cinquenta cada um, tamanho médio. E comprei o rosinha também, tá? Então, eu comprei dois para fazer umas embalagens. E comprei esse laço roxinho e esse laço rosinha aqui, tá? Os laços cada um a um real. Então, foram esses dois aqui só. Na Cabo Mix. Ainda na Cabo Mix, gente, eu comprei esse porta-retrato aqui. Cinco reais e cinquenta. Não sei se dá para vocês verem direito. Cinco reais e cinquenta. Com o nome Mãe. Te amo. E eu comprei para colocar uma foto minha com a minha filha, porque tem um porta-retrato desse mesmo tamanho. Branco também. Com o nome Pai. E para botar ali no cantinho, eu quis pegar um para colocar também. Assim, gente. Esse aqui. Só que esse eu já tinha comprado, né? Esse já faz um tempinho que eu tenho. E agora eu comprei esse com o nome Mãe. Para estar colocando uma foto minha de Raíssa. Então, ele é assim, vazado aqui. E eu gostei bastante. Cinco reais e cinquenta. Não achei caro, não. Bacana. Na Cabo Mix também, eu comprei esse quadrinho aqui, ó, gente. Achei ele bem lindinho. Com o nome Amor. Foi quinze reais o quadrinho. Ele é em MDF, tá certo? Todo em MDF. Aqui ele vem as pecinhas, ó, gente. Para estar colocando o parafuso na parede. Deixa eu rasgar aqui. Então, aqui ele vem as pecinhas para colocar na parede. E eu gostei bastante. Tinha outros lá com outros nomes, família, inspiração, gratidão. Mas não deu para comprar tudo, né? Que a gente quer. E ele é lindo. Eu não sei se dá para vocês verem, gente, no vídeo. Ele tem um brilho nas letras, tá certo? Dá para ver um pouquinho. Mas tem um brilho nas letras. Então, eu quero colocar no meu quarto. Quero fazer uma composição. Só que hoje eu só trouxe dois, tá certo? Aí eu quero colocar dois em cada lado da cortina. Onde tem a cortina no meio. Dois de um lado. Dois do outro, tá? Então, hoje eu trouxe só esses dois. Que foi o que deu, né? Esse aqui com o nome Fé. E eu achei muito lindo, tá, gente? R$15,00 também. Deixa eu pegar aqui a faca para arrasar aqui. Vai ser R$15,00 também. Todos dois da mesma forma. Vem com o saquinho aqui também para estar colocando na parede. Sou meio agoniadinha, né, gente? Mas lindo também. E, na verdade, ela tem brilho sobre toda a tela. Não sei se dá para ver. Não é só sobre as letras, não. Então, vem aqui as peças para colocar na parede. E eu vou fazer uma composição. Assim ou assim. Mas vai ficar muito bacana no meu quarto, né? Então, depois eu vou comprar mais dois. Esse foi na Cabo Mix. Eu comprei para o meu esposo colocar na parede. Deixa eu tirar os plásticos daqui. Ah, gente. Só pausa para eu pegar aqui um produtinho. Rapidinho. Pronto, amores. Voltei. Na Cabo Mix ainda. Tem só mais um produtinho que eu vou mostrar agora para vocês. Faz tempo que eu queria, mas eu estava esperando ele voltar lá na loja, na cor que eu queria, né? Tinha outros lá. Tinha uns maiores, mas... Então, o cantinho que eu vou colocar era desse tamanho mesmo, que é o nome Love. Ó, gente. Love. Rose Gold. E foi R$11,00. É, R$11,00. Ó, gente. R$11,00. E eu achei lindo para colocar onde fica dois porta-retratos no meu e do meu esposo. Eu amei, tá, gente? Então, foi esse Love aqui. E na Cabo Mix foi isso, tá? Tem um produtinho aqui da Tapaué que eu vou mostrar rapidinho para vocês. Eu esqueci de mostrar no vídeo anterior, que é a escova, né? Eu falei que no Vitrine 3 eu não tive pedido. Eu falei com a minha líder, Lia, né? Que todo mundo conhece, né? A maioria conhece, né? Quem me acompanha, que vem de Tapaué, a maioria conhece a Lia. E eu peguei com ela, né? Procurei saber se ela tinha. Então, acabei pegando a escova com Lia, Lia. Obrigada, que Deus te abençoe. Tem outro produtinho aí que eu vou pegar com a Lia que tá pra chegar. Então, vai ficar para os próximos vídeos de comprinhas. E eu vou deixar o link do canal da Lia aqui, tá? Na descrição do vídeo, pra vocês irem lá conferir também. A Lia posta não só abrindo caixa, mas muitos vídeos também, tá certo? Muitos outros tipos de vídeo. Então, foi essa escova aqui pra lavar as éxos, né? As garrafas. Então, eu me apaixonei por essa escova porque a que eu tinha ali que comprei numa loja mais baratinha e colocava o cabo envergava, enfim. Então, essa agora, ela é apropriada aí pra fazer a higienização das garrafas. Então, da Tapaué foi isso. Da Le Biscuit, só foi... Da Le Biscuit, só foi dois produtinhos. Eu comprei essa orquídea aqui, ó, gente. Que linda. Comprei só essa orquídea aqui mesmo. Foi na Le Biscuit, como eu falei. Ainda tá aqui com a etiqueta. Foi R$9,99 esse talo aqui, essa orquídea, tá certo? Pra colocar ali no vazinho. R$9,99, né? R$10,00. E comprei esse outro aqui, ó, num tom de rosa. Quem me acompanhou no vídeo anterior de comprinhas, tem um cachecor rosa e um porta-retrato. Então, eu comprei pra ver se eu faço uma composição lá de... Peça só nesse tom de rosa, tá? Eu vou ver como é que eu faço. Mas foi R$15,00... Aliás, R$14,99, R$15,00. Também na Le Biscuit. Tá, gente? Desculpa aí o cachorro ali que tá latindo. Deixa eu só ver se ele para ali rapidinho. Então, gente, fui ali ver se ele parava de latir, né? Vamos ver se ele fica quietinho. E da minha vizinha aqui, né? A Meide, ela vende muitas coisas lindas, né? Que a gente fica atentada. Pra decoração, pro quarto. E eu queria há muito tempo esse nó, gente. Só que os que eu vi aqui pelo centro da cidade, os nós eram daqueles nós frouxos. Um nó que não é muito bacana. E esse nó é um nó perfeito, tá certo? Também uma qualidade muito boa. Tem uns nós que realmente não valem. Tem uns de R$30,00 que quando você vai ver, já tá todo solto. E esse aqui, ele é bem firme. E também tem uma qualidade aqui do... Eu creio que seja a manta acrílica muito boa. Então, comprei essa almofada. Foi um pouquinho mais cara, foi R$50,00. Mas eu achei que valeu super a pena. E eu só comprei essa, porque na realidade ela só tinha essa. Tá? Mas como é um tonzinho de verde, que vai combinar com algumas coxas que eu tenho que colocar na cama, eu gostei bastante. Mas eu vou querer mais com certeza. E ela divide, enfim, né? Dá-se um jeito pra tudo. Então, foi esse nó aqui lindíssimo. E comprei também a Neide, uma cortina, tá? Essa cortina é do blackout. Ela tem um voal, mas ela é aquele blackout de plástico, tá certo, gente? Foi R$100,00 essa cortina. Ela mede um... Deixa eu só... É... R$1,90 por R$2,80, tá? De largura. Eu gostei bastante dessa cortina. Na realidade, eu já tenho a minha, né? Que tem vídeo no canal. Eu comprei na Riachuelo, muito linda. Mas o meu esposo tá incomodado com a claridade, né? Então, como é que eu tinha o material de plástico, o artigo, ele gostava, porque ele durante o dia dava aquela... Aquela sensação gostosa pra dormir. Ficava o quarto escurinho. Então, ele gostava. Então, ela tava com essa e eu resolvi comprar ela, tá, gente? Essa daqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem o detalhe. Deixa eu tirar uma banda aqui. Pra vocês verem. Ela vem com o voal, ó, gente. Transparente, tá vendo? O plástico é branco aqui. Uma qualidade muito boa, tá? Esse blackout aqui. E a parte de dentro, ó. É cinza, tá certo? Que é a parte que fica pra fora da janela pra bloquear a luz do sol. Então, eu gostei bastante por ela ter essa parte branca. O voal vai dar toda uma delicadeza. Assim, pra cortina, né? O voal vai dar essa delicadeza. Esse é a banhada aqui. Uma qualidade muito boa. Então, pela qualidade, eu achei um preço bem ok, né? Cem reais aqui. Eu não achei caro dividir com ela. Então, é... Parcelas fixas. E foi isso, gente. Essa cortina aqui, maravilhosa. E eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Sempre não esqueçam de deixar o sininho ativo pra que venham chegar pra vocês as notificações dos meus vídeos, né? E vai acompanhando aqui as minhas... As minhas novidades, tá bom, gente? Então, é isso. Gratidão. Cheiro no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí